Música O senhor gosta de ler? Gosto O que o senhor costuma ler? Rapaz, eu sou livro de matemática, mas porque é minha área, eu sou professor de estatística O senhor é uma pessoa que gosta de ler? Olha, às vezes, não é toda leitura que eu leio não Para ser sincero, não sou muito de ler não, sabe? Mas um livro assim faz quanto tempo que o senhor não leu um livro? Faz bastante tempo, acho que faz mais de ano Por quê? Preguiça, né? Também leio muitos jornais, né? Sempre querendo saber como é que está a situação do país E livro assim, qual o último livro que o senhor leu? Ah, como evangelho, a bíblia, né? A senhora costuma ler? Costuma, a bíblia Só a bíblia? A palavra do senhor O que a senhora costuma ler na bíblia? Eu costumo ler, conhecereis a verdade e a verdade me libertará Tem algum livro aí que o senhor lembre, que fale? É, o bíblia ensina, a própria bíblia, sentinela Por exemplo, qual foi o último livro que o senhor leu? Dom Quixote, Cervantes E é uma leitura que recomenda? Sim, recomenda, é um pouco denso, mas muito bom E faz quanto tempo que o senhor não vai a uma biblioteca? Bom, eu nunca entrei em nenhuma, para falar a verdade Uma biblioteca, por exemplo, faz muito tempo que o senhor não foi? Ah, faz muitos anos Apesar de ter uma biblioteca estadual aqui em cima, né? Eu nunca vou lá E biblioteca, o senhor costuma ir? Não, nunca vou não O senhor nunca foi a uma biblioteca? Eu fui, sim, eu era da universidade e ia muito na biblioteca Depois que eu me aposentei, eu fiquei lendo só em casa mesmo Melhor ler em casa, né? É, é mais tranquilo, fica à vontade Porque agora a era dos livros digitais, né? Acesso a e-books, internet E a gente acaba diminuindo a frequência das bibliotecas Estamos de volta com o Em Discussão Hoje falando sobre o hábito da leitura A gente viu aí, nas ruas, que muitas das pessoas Dizem que o livro que elas leem com uma frequência é a Bíblia Isso pode ser um estímulo para a leitura de outros livros também, né? E não só a Bíblia, né? O que vocês acham? É verdade, olha aí, eu digo o seguinte Se não tem hábito de ler a Bíblia Comece pelos poéticos, salvos, provérbios, eclesiastes Porque são poemas maravilhosos, né? Eu estava olhando aqui, realmente, 74, melhor O livro religioso, a Bíblia Ele aparece como o mais lindo, hein? Não depende de qualquer livro, de escolaridade Eu já ouvi falar várias vezes, de vários lugares Que a Bíblia é o best-seller de todos os tempos É o best-seller É o livro mais vendido mesmo, né? É verdade Agora, existe mula, né? Deixa eu colocar uma questão aqui Que é a questão do preço dos livros A gente tem duas notícias aqui Que mostram uma situação da realidade O JC Online disse que os números estão mostrando Um mercado editorial estagnado Apesar do número de livros vendidos Terha crescido de 193 milhões para 254 milhões A indústria fechou a década com más notícias Porque o preço real dos livros Caiu 36% Então o faturamento também acaba caindo para as editoras E aí é uma cadeia, né? A editora perde o interesse de publicar novos livros por enquanto Fica com medo de se arriscar Prefere as franquias Como é que vocês veem essa questão do mercado editorial? É Infelizmente o livro ainda Ainda é caro Acho que vocês consideram o livro caro Eu ainda considero caro Assim, veja Houve uma mudança Mudança radical Com a facilidade da edição do livro, né? Porque há 10 anos Mais ou um pouco mais Quando eu fazia biblioteconomia na UFD Nós pagávamos uma cadeira que era a editoração E levávamos os editores e os autores E aqueles que fazem a... Não é o silêncio? Os ilustradores Os ilustradores E todos ouvíamos as suas angústias e tudo mais Principalmente do autor Do autor Porque reclamava Da sua participação Que seria pequena Hoje nós temos um clube do livro Por exemplo Que você sem investir Pode Como é que funciona esse clube do livro? No clube do livro você se cadastra E você pode Sem maiores investimentos Fazer o seu livro Só que encarece Essa tecnologia De emitir Em pequenos números Digamos, você quer 100 livros Você quer 200 livros Ah, eles vão imprimindo por demanda É, por demanda, né? E aí fica na internet Até um Você perde um livro Só que encarece E para ele não tem um custo É, não tem um custo Porque como o Clube dos Autores Tem outras empresas também Que elas utilizam esse mesmo tipo De trabalho Por exemplo Você quer lançar o seu livro Então você prepara Manda fazer a diagramação E aí você Pela internet Você já publica o seu livro E aí não precisa você Ter nenhum custo É o fast food dos livros Isso E aí você marca Por exemplo O lançamento Do seu livro E você manda buscar Quantos livros Você precisa A partir do seu número De convidados Para fazer o lançamento Do seu livro Então você não Não fica obrigado A fazer aquela tiragem Imensa Que muitas vezes Não se consegue As leitoras hoje em dia Não estão mais querendo Fazer grandes tiragens, né? Mas o preço do livro Na opinião de vocês É um fator Que desestimula As pessoas a lerem Ou existem opções Que as pessoas Podem ter acesso A livros de baixo custo? Com certeza O preço do livro Ele é um dos fatores Que muitas vezes Ele detém A pessoa De adquirir O livro de leitura E a partir daí Que aparecem agora Graças a Deus Vários projetos Que facilitam Essa forma Com a qual O leitor Ele vai poder Adquirir o livro Sem Sem precisar Custear Sem precisar pagar Aquilo ali A Academia de Cordel Do Vale do Paraíba Através da iniciativa Dos nossos poetas Nosso presidente aqui O secretário Fábio Mozar Também Que tem direcionado Projetos Que trazem assim A motivação A leitura Sem precisar Ter um investimento Que é aquela coisa Da troca do livro Exatamente Nós estamos com O projeto Biblioteca Viva Inclusive Foi lançado aqui No 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 fórum Silvio No fórum Silvio Massa Porto Aqui Tá lá no fórum João Machado Então Esse projeto É muito interessante E ele funciona Da seguinte maneira Tá lá A estante de livros E você Que tem um livro Que você já leu Em casa Gostaria de ler Um outro livro Você leva aquele E troca Por aquele livro Que você quiser Lá no instante Sem custo nenhum Você vai ler Um novo livro Que está disponível Para você ler E tem Tido um sucesso Imenso Desde que nós Lançamos lá O projeto Uma procura E uma rotatividade Interessante E o projeto É muito importante Porque ele se Auto-renova Você vai Através daquelas trocas Vão se renovando O acervo Que ali está Exposto É muito interessante Eu vou chamar Um VT Que a gente fez Exatamente sobre Ideias como essa Que você tem E também nós fomos A uma biblioteca pública Para saber assim Como é que está o estímulo A leitura Num lugar como esse Dá só uma olhada Difícil imaginar Um livro Que não tenha aqui É lógico Que não tem Todas as publicações Do mundo né Mas olha Tem muitas viu Um acervo De 350 mil livros Que são vendidos Não só no semo físico Mas também no virtual Essa loja De livros usados Em João Pessoa Tem o maior Acervo online Do país As pessoas Podem comprar Através do site E receberam os livros Pelos correios Criei gosto Pela leitura E resolvi Adquirir um sebo Que existia ali Na cidade da Rua da Areia Um sebo Do senhor João de Deus Com 3 mil livros Isso em 1986 E daí Nós demos início Ao projeto Do sebo cultural Com a oferta online Nós somos o maior Isso está aprovado Não só no nosso site Como Nos sites Parceiros Onde a gente expõe Nosso acervo A variedade É grande São literaturas Nacionais Internacionais E até gibis E cordéis Seu Antônio Sempre encontra Tudo o que procura Nos sebos O que o senhor Prefere comprar Nos sebos Encontra É mais barato Tem desconto E às vezes Tem livros raros Que não consigo Numa livraria Consigo aqui Então a raridade É um atrativo a mais Grande Grande Porque às vezes Na livraria Não tem Por exemplo Tem um livro aqui Que ele não é raro Pelo tempo dele De escrito Não é raro Porque está esgotado Eu fui procurar Esse livro Não tem Esgotou Não existe mais Só para se ter uma ideia O best seller Querido John Em média Custa 34 reais E 90 centavos Nas livrarias Convencionais Nos sebos 15 reais A diferença É ainda maior Nos livros didáticos Esse de química Novo Custa 175 reais Aqui 50 Essa diferença De preços É um dos fatores Que fazem Ana Dilsa Procurar sempre Os sebos Na hora de comprar Um É fundamental Que é para todo mundo Que é a economia Dois É que eu acredito Que conhecimento Ele tem que circular Conhecimento Não pode ficar parado Num estante Parado Porque Eu gosto muito E ali eu vou guardar Por muitos anos Mas conhecimento Tem que circular Uma alternativa Econômica Que não tem deixado O dono deste sebo Sentir os efeitos Da crise Não fomos afetados Pela crise A crise No que diz respeito Ao volume De vendas Ao volume De procura De pessoas Por livros É O livro O livro digital Parece que não vai Alcançar aqueles níveis Que se pensava Que iria alcançar As editoras Continuam produzindo livros E as pessoas Continuam lendo Muito bem Mas nem todo livro De sebo Tem preços Tão acessíveis Assim É que somente Nesses locais É possível Encontrar Livros raros Que tem valores Bem variados E Para muita gente Muito alto Como é o caso Desse aqui Um livro raro Que custa 2 mil reais O livro É uma edição Francesa Original de Vitor Hugo Escrita em 1869 É a raridade Se um livro Teve tiragens Pequenas Que foi editado No século passado No século atrasado Normalmente Esses livros Quando não são livros técnicos Normalmente Esses livros Têm um valor diferenciado No mercado E são Apelidados de raros Diferentes Dos livros Simplesmente Esgotados Porque os livros Esgotados São aqueles Que não estão Nas livrarias Mas não chegam A ser raros Porque existem Em grande quantidade Circulando No universo literário Eu queria saber De vocês Se a tecnologia Atrapalha Ou ajuda A tecnologia Ajuda O que o Thiago Acabou de falar A questão Do Mas a leitura Não fica muito superficial Agora Eu Sinceramente Eu gosto De pegar O livro Eu gosto De sentir O cheiro Do livro Eu gosto De ler E-book Para você Então Não é uma ideia É Já os meus filhos São Consumidores De e-book Eles gostam Eu ainda Continuo estudante Estou fazendo direito Agora Então tenho que ler muito E eu estou No suporte físico Do livro Não tenho nenhum preconceito É O cheiro Ou o livro Mesmo Não tenho nenhum preconceito Com o eletrônico Mas os meus filhos Não Mas os professores Hoje em dia Os professores hoje em dia Eles Olham O meu livro Está na internet Você baixa o livro E lê Aí você meio que é obrigado A se forçar A ler o livro É A ler o livro Ali no computador Mas é desconfortável É desconfortável Eu preciso Nós temos Rafael Inclusive eu participei De um projeto Elaboração De um projeto Pedagogia Da interação digital Que é um projeto Que observa Essa questão Da tecnologia Enquanto Positiva Ou negativa Na leitura A questão da leitura Que esse projeto Por um bom tempo Foi aplicado já Nas escolas Algumas instituições De ensino Têm adotado Esse tipo de projeto E ele partiu Ele partiu Pela observação De que o aluno Ele Aquela história De levar o celular Para a sala de aula Muitas escolas Elas Não permitem Outras Tentam Tentam bloquear A ação do aluno Ali Isso tem interferido O uso Dessa tecnologia Em sala de aula E nós pensamos Que esse projeto A pedagogia Da interação digital Ele pode auxiliar O aluno Não apenas o aluno Mas a pessoa Que vai utilizar Essa ferramenta Para a leitura Então o projeto Ele direciona Você para a hora certa E como você Utilizar Essa tecnologia A seu favor Para desenvolver O hábito Pela leitura Então o projeto É bastante interessante Porque ele desenvolve O gosto A partir De uma frequência Diária De leitura Em sites Direcionados Pelo projeto A gente vai ter que dar Outro intervalinho Já passou 10 minutos Foi rápido Mas olha Daqui a pouco A gente vai saber Quais os benefícios Da leitura Quais são os prejuízos Para quem não lê E como estimular Esse hábito Da leitura Fique com a gente Aqui tem discussão Música Legenda Adriana Zanotto